Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, começando mais uma semana com muita alegria e com muito artesanato. É o seguinte, no programa de hoje a Priscila vai trazer um cropped maravilhoso, a Claudia, a Isa, todo mundo aqui no estúdio olhando de olho nesse cropped, que segundo a Priscila é muito fácil de fazer e super vendável. Você que está pensando no cropped, fique de olho, daqui a pouco a Priscila vai trazer todos os detalhes. Camila Martins trazendo uma técnica incrível, a Camila vai ensinar para vocês a técnica do Fundation. Trouxe esse caminho de mesa colorido, lindo, mas trouxe muitas sugestões mostrando como a técnica do Fundation pode ser aplicada. Muita gente que trabalha com costura criativa e com o próprio patchwork vão aprender detalhes dessa técnica milenar, que é a técnica do Fundation. Vai avisando todo mundo que o nosso programa já está no ar, com o único objetivo, hein? Trazer através do artesanato momentos de alegria, de descontração e fazer com que a sua segunda-feira fique colorida como essa peça da Camila Martins. Bom dia, Camila, bem-vinda. Fundation é uma técnica milenar no mundo do patchwork, né? Bem antiga, Doutor. Bom dia, bom dia pessoal, pessoal de casa. E com essa variedade de tecidos que a Evieva trouxe para a gente, não tinha como não escolher essa técnica, né? Então nós vamos fazer voo do ganso duplo na técnica do Fundation. Então estamos unindo aí várias técnicas do patchwork. E eu comentei que com o próprio Fundation, a gente pode aplicar em diversas peças, além do caminho de mesa. O que você indicaria depois da gente aprender essa técnica? Com certeza. Aqui nós trouxemos a sugestão do trilho de mesa, mas na própria bancada eu já trouxe. Saquinho organizador, necessaire, toalha de lavabo, deve ter mais alguma coisa aí que eu não lembro. E assim, Doutor, a gente vai disponibilizar o molde para o trilho de mesa. Você pode reduzir ou ampliar e fazer as outras peças, tá? A base é sempre a mesma. E aqui, um detalhe do molde, para caber na impressão lá do pessoal de casa, eu trouxe a repetição de cinco voos, né? Cinco triângulos, mas para o trilho de mesa, para cada lado, a gente está usando dez. Então é só colocar mais uma folha aqui e repetindo o molde. O voo do ganso, como é que é em inglês? Flying Giz. Olha, essa títia é Camila, Flying Giz, é o voo do ganso, é o Fundation. Bora lá, já vai avisando todo mundo aí que estamos no ar. Então essa é uma técnica que a gente faz fundando, com uma fundação, por isso do nome Foundation. E a gente passa o gabarito ou o molde, não sei como o pessoal de casa vai querer chamar isso, num papel ou numa entretela, tá? Se eu fizer no papel, essa daqui é uma entretela sem cola, tá? Se o pessoal quiser fazer no papel, pode, mas aí depois a gente tem que tirar, tá? Aqui eu fazendo na entretela, eu não vou tirar depois que eu terminar a minha técnica. Quem fizer no papel já vai na primeira dica, pontinho na máquina mais miudinho, pra depois que eu fizer a fundação, eu conseguir tirar o papel com maior facilidade, tá? Então eu risquei aqui, ó, na minha entretela e já coloquei a numeração, que é exatamente o que a gente tem aqui, mas eu vou numa sequência até o 21 pro trilho de mesa, tá? Então repete. Aqui são triângulos que vão subindo, né? Isso. Pode reparar na própria peça, vários triângulos que vão subindo, né? Criando aí a técnica do Foundation. Isso aí. E o voo do ganso simples seria esse triângulo empilhadinho um em cima do outro. Voo do ganso duplo, porque ele tá se deslocando, tá? Ótimo. Então bora lá, bora começar. Como eu tenho com o Foundation, eu tenho uma técnica rápida e precisa, nesse tipo de gabarito. Tem alguns gráficos, porque aqui no Foundation a gente consegue representar rostos, fazer animais, leão, elefante, com perfeição, fazer detalhe de olho. Esse daqui é um gráfico rápido e simples. Como eu já tenho aqui uma repetição, o que que eu fiz? Já trouxe os meus tecidos praticamente cortadinho, de um tamanho suficiente que cubra o meu espaço. E é bom que pode aproveitar retalhos, assim. Justamente. Ótimo. A sobrinha desse retalho aqui que a gente vai cortar, na sequência, eu fiz a necessaire azul. Então eu reaproveito até os menores triângulos que vai sobrar. Ótimo. Então o que que eu faço? Segunda dica, sempre a minha primeira peça com o direito pra cima. A partir da primeira, todas vão estar com o direito pra baixo. Então, ó, eu escolhi o lilás pra cobrir o meu triângulo número um, certo? Então eu vou colocar ele aqui. Quem quiser usar o alfinete pode, mas não deixe perto das linhas. Porque como a gente costura pelo avesso, eu não vou estar vendo, não estarei vendo os alfinetes. É interessante que só o primeiro é um direito pra cima. É isso. Perfeito. Isso tem que ser bem... É isso. Tomar bastante cuidado pra não confundir. E nesse gráfico, eu tô começando da borda pra fora. Se esse meu triângulo tivesse aqui no meio, eu já iria aqui pelo avesso costurar todo o triângulo. Tá? Como eu vou subir, eu não vou costurar. Então o que que eu faço? Agora, ó, eu tenho o meu espaço número dois. Que tá exatamente aqui na lateral, ó. Então eu tenho que ter um tecido que seja suficiente pra cobrir esse espaço. Ok? Então a partir do segundo, meu direito é pra baixo. Então eu vou empilhar aqui, ó, de forma que quando eu costure e desvire, o meu espaço esteja coberto. Ok? Como eu sei que é um ângulo de quarenta e cinco graus aqui, eu vou colocar o tecido retinho. Eu deixei ele pré-cortado, Doutor. O pessoal em casa que for fazer isso, não deixa muito justo, tá? Não deixa o tamanho certinho. Porque quando eu desviro, às vezes a gente tem uma ilusão de ótica que vai costurar... Agora vamos bem devagar pra entender, né? Deixa eu mostrar aqui fora o que a gente vai fazer, ó. Você vai costurar o primeiro, o número um. Isso. Então eu vou costurar só essa linha aqui, ó. Segunda dica importante, não ultrapasse as margens. Ok? Essa é uma técnica boa, Doutor, pra gente fazer triângulos, porque eles saem perfeitos e com facilidade. Vou costurar só o risco, sem ultrapassar nenhum limite. Ó, parei exatamente onde eu preciso. Se eu quiser, eu dou um retrocesso, mas não tem necessidade. Ó, costurei. Viu que o alfinete tá bem longe de onde eu ia costurar? Pego e viro aqui, ó. Virei. Já cobri o meu segundo caminho. Os dois. Perfeito. Uma costura, você já cobriu os dois, na verdade. Perfeito. Agora eu vou cobrir o meu triângulo. O número três. Mas antes de fazer isso, a gente vai pra nossa terceira regra. E é quase que um mantra isso daqui, Doutor. Vou tirar o excesso de tudo. Vou tirar o excesso. Mas, eu sempre falo pras minhas alunas repetirem, em nenhum momento eu corto a entretela. Em nenhum momento eu corto a entretela. Que é a base de tudo. A partir do momento que eu cortei a entretela, em nenhum momento eu corto a entretela. Ótimo. Por quê? A partir do momento que eu cortei a entretela, acabou, né? Perdi toda a estrutura. E você não sabe nem por onde continuar, na verdade. É a base de tudo, né? Justamente. Então, o que eu fiz? Dobrei aqui exatamente no risco, ó. Isso tudo aqui é excesso de material. Pra fazer o foundation, a gente tem uma régua específica. Que ela tem aqui, ó, uma lombadinha. Dá pra ver? Sim. Aqui. Ela tem uma lombadinha. Não tem essa régua, não vou fazer? Vai fazer do mesmo jeito. Por que que essa régua é específica pra isso? Ó, quando eu encosto ela aqui na entretela, ó, eu tô empurrando. Ela não sai do lugar. Porque essa lombadinha, ela trava aqui na minha entretela. E ela me dá a margem exata pra eu tirar o excesso de material. Perfeito, hein? Vocês estão gostando da técnica? Vai lá no nosso The Instagram Contra e da onde estão assistindo. Quero todo mundo participando nessa segunda-feira. Vocês estão vendo de São Paulo, se é do litoral, do interior, turma do ABC também acompanhando. Pessoal de Guarulhos, Osasco. É o Brasil inteiro. Não esqueçam de falar da onde estão acompanhando. Manda seu beijo pra Camila e pra Priscila. E claro, se vocês tiverem dúvidas ao vivo, mande a sua pergunta, a sua dúvida. A gente vai tentar esclarecer ao vivo pra Camila. Se você tá com alguma dúvida em relação à peça dela. Mas é muito legal a sua participação, contando de que lugar do Brasil estão acompanhando. Eu estou amando a técnica do Fundation. E você, já conhecia? Tá gostando? Tá assistindo pela primeira vez? Participe lá no nosso The Instagram. Agora você cortou o excesso. Vamos bem devagar, Camila. Cortei o excesso. Agora eu preciso cobrir a minha posição número 3. Aí, Doutor, é só seguir a sequência do gráfico. As cores, inclusive. Perfeito. É, aqui eu fiz um degradê, né? Então, o que eu vou fazer? Lembra que só o meu primeiro vai com o direito pra cima? Então, agora, a partir de agora, tudo com o direito pra baixo. Vou posicionar aqui, ó. Imaginando que ao costurar essa linha, quando eu desvirar, o meu triângulo inteiro vai ser coberto. Tá? Esse é o segredo. Na hora que eu desviro, meu triângulo tem que estar completamente coberto. Empilho pelo direito, costuro pelo avesso. O que que eu vou costurar? A próxima risca aqui, ó. Seguindo exatamente sem ultrapassar nada. Se eu ultrapassar qualquer coisinha, eu quebro o bico do meu triângulo. Ó, em cima do risco, né? Exatamente em cima do risco. Nem mais, nem menos. Pra quem gosta de quebra-cabeça, é uma ótima técnica, Dutã. Não aquele quebra-cabeça de mil peças, né? Aquele mais basiquinho. Ó, desvirei. Não preciso do ferro de passar, tô vincando só com a unha, tá? Ó, meu número 3 coberto. Agora eu vou fazer o 4. O 4 é um triângulo. E aqui no trilho de mesa, o que que eu fiz? Coloquei cinza claro pra um lado, cinza escuro pro outro. Pra gente ter o contraste dessa peça. Então eu vou empilhar, mesma coisa. Certifica se vai cobrir todo o número 4, né? Sempre, sempre. Porque às vezes, ó, a pessoa posiciona. Eu cortei o triângulo de forma que eu já sei que vai cobrir. Mas de repente eu coloco aqui, ó, Dutã. O bico muito pra cima. Quando eu desviro, ó, ele não cobriu toda a minha peça. Então eu já ajeito aqui, ó. Coloco mais ou menos em cima do risco, onde eu vou cobrir. Venho e costuro. O que que eu vou costurar, Dutã? A minha próxima risca. Aquela que fecha o meu... Que cobre todo ele. Perfeito. 4. Enquanto ela vai costurando, eu quero aproveitar a nossa audiência, né? Tá muito clara a peça de hoje. E mostrar os produtos da Eva e Eva, hein? Você que ama um tecidinho. É bom você correr lá no site, comemorando 39 anos de muito sucesso. A Eva e Eva disponibiliza pra vocês muitos tecidos, muitos lançamentos e muitas novidades. Tá? É bom lembrar que esse que vocês estão vendo aí é a coleção neutro, tom-tom, marmorizado. São mais de 30 cores diferentes, seguindo aí o aromático, né? O cromático que todo mundo fala. É uma coleção, é o paraíso pra toda a tesã. É o Coringa, você faz composê de todos os tecidos coloridos. Perfeito para detalhes de costura criativa e também no mundo do patchwork. Doutor, eu quero esse tecido agora. Vai pro site www.evaeva.com.br. Eu quero repetir que este QR Code, que é esse quadradinho, vai levar você direto pro site da Eva e Eva. Lá você vai ter tricoline 100% algodão. E agora você vai ter também frete grátis. Olha que legal. Nas compras acima de R$ 199,00 pras capitais. Tanto Rio de Janeiro como São Paulo e pras outras regiões. Você vai poder conferir tudo no site. Você que tá assistindo o nosso programa vai se apaixonar porque é preço de mega artesanal. No site www.evaeva.com.br. Não esquecendo que você pode parcelar em até 6 vezes, sem juros, lá no seu cartão de crédito. Então aproveite aí essa coleção. Neutro, tom-tom, marmorizado. São 30 cores. E a própria Camila Martins aproveitou essa variedade de cores. dando uma nova cara aí pra essa técnica do foundation. Aí você pode fazer um tom-sobretom ou colorido. Enfim, aproveite bastante. É um coringa, na verdade, né? A gente usa muito, né? Esses tons marmorizados, né? Antigamente só tínhamos no exterior. E agora a Eva e Eva trazendo pra vocês. Acesse o site evaeva.com.br. E você pode utilizar o cupom, que é ATELENA TV, pra você curtir bastante. Um descontaço, tá? Você coloca lá o seu cupom ATELENA TV, terá um desconto aí pra poder adquirir esse tão sonhado tecido. Tá muito linda essa coleção coloridona, né? Justamente. E como você disse, Doutor, é um coringa. Marmorizado, tom-tom, pra combinar, pra fazer o composê com os outros tecidos da Eva e Eva, bem fácil. E no preto destacou demais. Destacou. E depois eu vou te mostrar uma cor aqui na cor mais neutra. Você vai ver também. 30 cores, a gente não usou aqui nem metade. Acho que nem um terço. Sim. Então dá pra fazer uma variedade muito grande aí. Doutor, tombei, ó, cobriu todo o meu espaço. Tenho aqui duas sobras. Mesma coisa, tombo aqui. Em nenhum momento corto a entretela. Então deito aqui, refilo. Lembra que eu falei das sobrinhas, ó? Esses triângulos eu utilizei pra fazer a necessaire que tá na bancada. Então não desperdiço nada, tá? O que que é a necessaire? Um molde um pouquinho mais reduzido, com os triângulos menores. Vamos lá pra posição 5. E falando do composê, Doutor, olha aqui, ó. Olha só. Colocamos um destaque bem grande. Então usei dois tons de azul, verde, amarelo, pra ficar um leque de cores bem grande. Mesma coisa, ó. Tombo aqui. Coloco um alfinete. Vou costurar a posição número 5. Qual que é a 5? Exatamente a linha 5. E assim eu vou fazendo até cobrir minha entretela. Ok, Doutor? Perfeito. Feito isso? Deixa eu reservar aqui. Eu vou ter este resultado aqui, ó. Aí já é uma outra opção de cores. Uma outra opção de cores, ó. Por enquanto, sem manta, sem nada. Só na entretela. Sem manta, sem nada. Só vou estruturar minha peça quando eu terminar o meu trabalho. O que que eu fiz, ó? Fui até o final. Meu último triângulo aqui, ó. Ele é menorzinho. Mas eu vou fazer da mesma forma. Tá? Antes de refilar. Esse daqui eu já trouxe refilado. Mas antes de refilar, eu vou passar uma costura de segurança na margem. Porque o meu molde, ele tem uma margem, ó. Sim, sim. Uma moldura, né? Isso. Tem que ter uma sobrinha de entretela aqui. Perfeito. Tá? Então o que que eu vou fazer? Passar essa costura de segurança e aí sim eu refilo a minha peça. Olha só nessa cor. Tons de bege. Olha o contraste como também ficou bonito. Usei as mesmas cores do miolo, porém troquei as cores de fundo. Pra fazer o trilho de mesa, eu adicionei duas tiras de 12 centímetros de cada lado. Pra eu ficar com um trilho de 40 centímetros mais ou menos. Mas, doutor, eu fiz isso de forma oposta, ó. Pra dar o contraste. Perfeito. Aqui deu preto com a mesma coisa, né? Isso. Fez uma mais escura, uma mais escura. E aí, qual o segredo dessa união? Vou posicionar aqui alfineto e por trás eu costuro exatamente em cima do risco. Por quê? Porque eu não posso quebrar o bico do meu triângulo, certo? Eu tenho que respeitar certinho esse gráfico, porque senão ele não fica com o desenho perfeito. Enquanto isso, a Rosa mandando beijo. O Marcos falando que a filha dela, a Mel, completou ontem 14 anos. Parabéns pra Melane, muito sucesso. Um beijo pra vocês e curtia. Ateliê do Napulga, linda, maravilhosa. A Rosa também parabenizando. A professora Helenice, como é bom ter você aí. Tá todo mundo elogiando, hein? A Margarida mandando beijo de Osasco. A Helenice parabenizando você. Adriana também. Corugices. Maricotas. Essa Camila é maravilhosa. Sou Marília de Santo André. Doutor, a Leonor também. Camila, linda. Trabalhos maravilhosos. A Meire também. Ótima semana. Manda técnica do Fundation. Muito fácil de fazer, ó. Santo André. Falou que você tá ensinando muito bem. E a turma de Brasília também acompanhando, mandando beijo pra você. Não esqueça de falar de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando. Vocês também estão gostando da técnica do Fundation? Contem pra gente aí o que vocês estão acompanhando. Tem uma dúvida por enquanto? Tem uma dúvida da Penha que eu separei pra você. Fundation é sempre feito em triângulos? Parabéns, ficou muito lindo. Te pergunta a Penha. Não, não. A gente gosta de fazer em triângulos porque é uma forma fácil, rápida e precisa de chegar em triângulos. Como no patchwork a gente teria encontro de costura. Dá pra fazer o flying geese no próprio patchwork, sem ser no Fundation. Mas dá pra fazer flores, como eu disse no começo da aula, animais, leão. Então não é só, propriamente dito, um bloco, né? Ou uma técnica de patch. Dá pra fazer artísticos com o Fundation. Olha que legal, hein? Muito bom. Tem um arquivo, Doutor, só com princesas da Disney, em Fundation. É mesmo? Que interessante. Muito legal. Mas a ideia é explorar bem as cores. Sim, justamente. Justamente. Olha, Doutor, fiz essa costura aqui só pro pessoal de casa perceber que em nenhum momento eu posso quebrar o bico do triângulo, tá? Então faria isso dos dois lados. Pra esse trilho, duas partes. E aí eu uni aqui, ó, de forma oposta, tá? Os gansos, eles se encontram aqui no meio. Não coloquei moldura, não coloquei nada. Deixa eu puxar aqui. Nem fez um viés, nem nada? Ah, eu fiz viés com pontinho invisível. Pontinho invisível. O que eu fiz? Ó, passei só um quilte reto. Então é uma peça bem tranquila dos pessoal fazerem em casa, do começo ao fim. Não tem aquele quilte artístico. Sapatilha reta. Fui de fora a fora três linhas de um lado, três linhas do outro. E pra dar profundidade, ó, só no triângulo claro, eu fiz aqui com o pezinho de máquina também, contornando. Não sei se dá pra ver esse efeito. Parece que o triângulo fica um pouquinho saltado. Lindo. Parece que tá em relevo mesmo. Justamente. E aí na bancada a gente tem saquinho organizador, necessaire... Coloquei manta. Coloquei manta R1 aqui. R1, tá. R1 por quê? Normalmente a gente guarda isso daqui dobrado, né? E a manta R2, se eu guardar dobrado com outras peças em cima, quando eu abro fica marcada. Você sabe o que eu pensei, olhando agora que você dobrou? Uma peseira de cama, claro, numa medida maior, né? Lindo. Também. Ia ficar lindo, né? Uma peseira de cama, né? Todo colorido, assim. Eu acho que esse é o destaque da cama, né? Coloca uma colcha neutra, a peseira, chama a atenção. Chama a atenção demais. Sabe quem gosta muito disso? A nossa cliente Yolanda. A Yoyou, Yoyou, Yoyou. Yoyou adora essas cores, assim, esse colorido. Ela fez um colete. Colete. Eu vi um colete dela, é verdade. Beijo especial pra você, Yoyou. Ó, só agradecer também a Singer, né? Vocês viram que máquina maravilhosa. É a máquina Heavy Dirt da Singer. Costura várias camadas de tecido, né? Você que tá acompanhando o nosso programa e quer informações, acesse o site da Singer pra conhecer um pouco mais da variedade de máquinas. Muita gente aproveita pra ir no site da Singer pra adquirir as máquinas. Essa é uma máquina de costura que tem três modelos. Costura até 1.050 pontos por minuto. Uma com 100, outra com 200 e até com 300 pontos decorativos. Estamos falando da Singer Heavy Dirt. As informações estão lá no The Instagram, no site loja.singer.com.br. Loja.singer.com.br. Agora é hora da gente colocar o The Instagram da Camila Martins. Camila, essas peças também lindas que você trouxe. Muitas dessas peças você ensina lá no seu The Instagram. Você vende as peças também. Eu tô gostando que a bancada tá muito colorida. Olha, Doutor, metade dessa bancada a gente já ensinou aqui pela Evieva. Kit manicure, a necessaire, a bolsinha de carnaval. Então, se o pessoal entrar lá no YouTube da Ateliê na TV, Camila Martins Evieva, metade das peças estão lá. Sim, estão disponíveis pra venda. E eu até tenho poucas peças na bancada justamente porque fez peça com tecido da Evieva, é venda certa. O colorido, a textura, chama a atenção. Essa legal segurança aí tá numa toalha, hein? Tá na toalha de lavabo. Então, essa daí também, Doutor, é a sobrinha desse triângulo. Olha, numa toalha. Olha só. A sobra. Imagina você pegar uma toalhinha baratinha de lavabo. Sim. E com a técnica do foundation, gastando pouco material. Pano de prato. São retalhos aí, olha. O chassaco também, que nós já fizemos com a coleção da Fazendinha. Poderia ser ali também o foundation. Quero todo mundo seguindo ela no Luca com dois cês pet. Luca com dois cês pet. Trazendo pra vocês lindas sugestões. Agradecer demais a Camila Matins. E quero aproveitar a nossa audiência e falar do Festival de Costura Criativa, hein? Você poderá passar quatro dias inesquecíveis com grandes professores lá no Hotel Majestic em Água Girindóia. A viagem já está confirmadíssima do dia 30 de março até o dia 2 de abril. Estaremos nós no Hotel Majestic fazendo peças lindas com grandes professores. Olha só os professores que estarão lá comigo e com vocês participando dessa viagem inesquecível. Pra você que nunca participou das nossas viagens, venha passar momentos inesquecíveis junto com a Carol Vilalta. E olha só a peça que ela irá ensinar no próprio festival. A Dani Delins, que vindo especialmente lá do Paraná participar pela primeira vez. A Elaine Red está sempre conosco trazendo essa peça muito bacana. Giovana Talvil também estará conosco no Festival de Costura Criativa. Assim como a professora Paula Condo trazendo essa peça linda. E a própria professora C. Oliveira. Todos esses professores estarão lá no Hotel Majestic do dia 30 de março até o dia 2 de abril. E eu vou deixar o WhatsApp bem grande pra que hoje, nesta segunda-feira, você garanta uma vaga pra viagem da sua vida. Onde você vai conhecer novas pessoas. Onde vai fazer as suas peças de artesanato. Vai sair com as suas peças prontas, com novas amigas. E como dizia meu pai, colecionar momentos de felicidade. A isso que a gente quer trazer pra vocês. Momentos únicos. E vamos colocar o depoimento das nossas clientes. Pra que você possa ficar com mais vontade ainda de participar das nossas viagens. E quem sabe hoje não garantir uma vaga pra viagem da sua vida. Meu nome é Creuza. Moro em São Paulo, Santana. Tudo maravilhoso. Eu amo artesanato. Sempre amei. Desde criança eu gostava de fazer as coisas. E aqui é uma junção. Artesanato. Maravilhosos. A gente não sabe nem qual escolher pra fazer. Tão bons. Inéditos. Inéditos. Muita coisa moderna. Nova. A gente se sente abraçada. São pessoas maravilhosas. Tanto os que dão aula, como os da administradores. A equipe de apoio. É tudo muito bom. Então a gente se sente muito segura. E fazendo o que a gente ama. É maravilhoso. São pessoas incríveis. Sempre sorrindo. Sempre cantando. Sempre apoiando. Professores também. Trabalhos maravilhosos. Tudo útil ao agradável. Olha que delícia. Olha gente. Eu vim a primeira vez. Adorei. Adorei. Quem quiser vir, pode vir. Que aqui você está em casa, rodeado de amigos. E super segura. Em todos os aspectos. Eu indico pra todo mundo. Eu adoro. Eu conto os dias pra vir pra cá. Tá aí a Creuza. Mandar um beijo especial pra Creuza. Lembrando, né? Pra todos vocês. Que além do Festival de Costura Criativa. Tem festival pra você que gosta de linhas. Tem festival só de pet bolsa. Festival de pet work. Entre outras viagens. Pra você ser feliz conosco. Entre em contato. Tem plantão agora. E quem sabe hoje mesmo, nessa segunda-feira, você não garanta a viagem da sua vida. Que vai te trazer felicidade, conhecer novas pessoas e momentos únicos junto com o artesanato que nós amamos. Bom dia, Priscila. Bom dia, doutor. Já virou renda. Já virou até marca, né? Tem gente que tem ateliê, já tá fazendo marca. Então é muito legal isso, né? E a mulherada gosta do cropped. Mostrou um cropped desse aí pras meninas. Todas querem comprar. E é fácil de fazer, né? O que é legal, né? Eu trouxe esse bem rápido pra fazer mesmo. Que é pra, assim, economizar o tempo. É... Ter um bom rendimento de fio também. Então, vai metade de um novelo de charme. Por um tamanho P. E é muito fácil de fazer. Quem é iniciante no crochê. Ou seja, com meio novelo eu já faço a peça. Já faz. E faz numa tarde. Faz. Tranquilamente. Sobra tempo. Olha que legal. Vamos pra nossa aula, então? Tenho certeza que vai fazer sucesso o cropped. Bom, pra começar, gente, esse cropped, esse modelo é um modelo frente única. Então, as medidas que nós utilizamos é a circunferência do busto dividido por quatro. Pra iniciar essa primeira faixa aí perto do pescoço. Então, a gente usa essa referência aí dividido por quatro. Faz um cordão de correntinhas. A princípio, tá? Então, aqui eu vou iniciar uma amostrinha com treze pontos. Só pra mostrar pro pessoal de casa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Então, eu tenho aqui treze correntinhas. Essa décima terceira, ela fica contando a minha primeira corrente da subida. E aí, eu vou na segunda e inicio uma carreirinha de base de ponto baixo. Essa instrução de medida, o pessoal de casa pode usar pra fazer pra qualquer tamanho que vai dar certo. Então, a circunferência do busto dividido por quatro. Esse resultado, você inicia o cordão de correntes da parte de cima do cropped. Na sequência, nas próximas carreiras, nós sempre vamos trabalhar aumentos. Até que a gente atinja a largura da metade da circunferência do busto. Então, fiz aqui, ó, uma carreirinha de ponto baixo, subo duas correntinhas, viro e já inicio. No primeiríssimo ponto, onde tá saindo as correntinhas, já faço um ponto alto. Então, eu já tenho o meu primeiro aumento da carreira. E sigo pra cada ponto da minha frente, um ponto alto. Tá bem fácil. Quem é iniciante no crochê, ou quem aí tá querendo sair um pouquinho aí de outra área do crochê, E hoje você tá trabalhando com o charme, né? Charme. Qual produto da circunferência que você indicaria? De repente, o amigurumi, o próprio Anny, o que você indica, além do charme, pra essa peça? Dá pra fazer com o amigurumi, Anny, o verão, que é lançamento, O fio prisma vai dar um efeito bem legal também, fica bacana com o fio prisma. Ó, o último ponto aqui, um aumento, ou seja, dois pontos altos. Dá pra fazer também, além do Anny, charme, o verão, Cleia também dá pra fazer, o pessoal gosta bastante. Seguindo a próxima carreira, gente, duas correntinhas pra subir, Virou, primeiríssimo ponto, um ponto alto. Sempre vamos trabalhar aumentos. Esse padrão, ele é bem fácil, porque ele é repetição. Então, depois que a gente inicia esse primeiro bloco de padrão, a gente já pode começar até ouvir um podcast, assistir o Ateliê na TV, ver as lives do TAM lá no Instagram. É, aí já aproveita, né? É, e já dá pra ir fazendo o crochê. É, porque nas suas horas vagas, né? De repente, você vai pegar uma condução, vai pegar um metrô, um ônibus, você vai fazendo, vai preparando, né? Sim. Porque é nessas horas que você vai criando as suas peças, de repente, né? Também, com certeza. E é que nem eu falo, né? A gente já costuma a criar quando a gente é solicitada. Ali começa o nosso trabalho. Final, gente, ó, lá nas correntinhas, coloca a agulha e dois pontos altos. São três carreiras de ponto alto, então, estou na minha segunda. E agora, vou para a terceira. Recapitulando, sempre no primeiríssimo ponto, vamos fazer aumentos. Primeiríssimo e no último. E vai fazendo esses aumentos até atingir a largura da metade, né? Da circunferência do busto. Num exemplo aí de um busto de 80 centímetros, a pessoa inicia o cordão de correntinhas com 20 centímetros e vai aumentando até atingir 40. Caso seja necessário, pode fazer um aumento aqui no centro do busto, tá bom? Estou vendo aí a agilidade, né? Da própria Priscila. Ela está fazendo uma peça menor, evidentemente, né? Simulando, né? Como se fosse a peça maior, até para a gente conseguir visualizar. E está trabalhando com o charme. Não esquecendo que temos vários produtos da Círculo. Já já vou mostrar a variedade de materiais que a Círculo facilita para vocês. Hoje a gente vê os dois, os três viemos de azul. Então, é uma segunda-feira blue. Blue. Todo mundo de azul. Na próxima carreira, eu altero o padrão. Eu vou fazer bloquinhos de três pontos altos. Então, logo nesse meu primeiro ponto aqui, eu já faço dois pontos altos, porque eu vou trabalhar uma carreirinha de bloquinhos de três. Pulo um, dois, no terceiro ponto da base, faço três pontos altos. E vou assim até o final da carreira. Os aumentos, quando for bloquinho de três pontos altos, aí você coloca dois pontos altos no início e três no final, porque a correntinha conta como o primeiro ponto. E aí, é até bom trazer uma amostrinha menor, porque o pessoal vê que dá para fazer para vários tamanhos, até para uma boneca aí. É, de repente uma boneca é uma ideia. E a Cláudia falou que adora quando tem aula de crochê, não perde o programa. A Rosimeira e Gracino mandando beijo também. A Nilce, a Marcia Guiducci também. Não esqueça de falar de onde estão acompanhando. Aproveita para deixar seu beijo para a professora Priscila, né? E se tiver alguma dúvida em relação à aula da Priscila, mande a sua pergunta, a sua dúvida. Por enquanto, mais beijos e parabenizando pelas peças, pelas aulas, né? E gostaríamos de saber se estão vendo de São Paulo, se é do litoral, a turma do Rio de Janeiro também sempre acompanha, o pessoal do ABC, né? E a Ivana diz assim, Ivana diz o seguinte, Com certeza irei fazer esse crópede para minha filha. Aí sim. A Ivana falou, essas mensagens são as que mais a gente gosta de receber. Com certeza. O pessoal que vai reproduzir esse lindo crópede. Olha o detalhe dele em cima, né? Sim. Como valoriza. Adorei essa cor também, né? A tífana. Essa cor é linda. Ó, gente, aqui só para explicar o finalzinho, vocês viram que teve um pontinho a mais aqui, e eu pulei apenas um ponto. Nesse caso aqui, ó, não tem problema, tá? Não vai dar diferença. Então, iniciando a próxima carreira, duas correntinhas, dois pontos altos, e aí vamos aqui, ó, nesse último ponto desse bloquinho, tá vendo? Ó, o último ponto do bloquinho, coloco os três pontos altos aqui, nós não vamos trabalhar no meio. Ó, então tenho três pontos à minha frente, no último aqui do bloquinho, três pontos altos. E segue até o final. Então, os aumentos, né, mudam ali conforme a carreira que estiver. Se for na carreira de ponto alto, dois pontos altos, dois pontos no início, e dois no final. Aí, esse detalhe aqui, que são, que na verdade é esse vazadinho, né? É esse vazadinho. E aí eu te pergunto, né, é por ser um cropped, o pessoal coloca alguma coisa, o que você sugere, né? Tem gente que coloca, tem gente que faz só uma faixa, tem gente que coloca bojo, ou faz um pouco. Mas varia muito, né? Varia, varia. Porque às vezes a pessoa quer usar um desse pra ir pra praia, então ela geralmente tá com o biquíni por baixo. Ah, pode ser também, né? É uma sugestão, né? Sim. Aí fica, é... Eu já fui com ele pra praia, foi, usei o biquíni por baixo. Ótimo. Tranquilo. Uma ótima, uma outra ideia também, né? Tá certinho, gente? As carreiras seguintes, então, nós vamos repetir esse padrão, ó. Então, três carreirinhas de ponto alto, e duas de bloquinhos de três, que é o ponto vazadinho aí da peça. Aqui eu coloquei um pontinho a mais. Aí, a partir daqui, ponto sobre ponto nessa carreira. Lembrando só dos aumentos. Essa peça é uma peça muito fácil. Ó, vocês viram a facilidade que é? É bom que os iniciantes vão conseguir fazer. Eu vou aproveitar e mostrar o site da Círculo, até porque pra quem tá chegando agora, lá no site da Círculo, eu vou falar do site e também do fio Charme, né? Que é um sucesso, né? Lá no site da Círculo tem milhares de receitas e gráficos. Vocês estão conhecendo o Charme, que é um produto espetacular, que a Círculo traz com exclusividade pra vocês. E a grande vantagem são as 57 opções de cores pra você explorar todo o universo das artes manuais. Seja ele pra você trazer peças de decoração, vestuário, é uma delícia você poder tecer e utilizar esse produto, que ele é feito de 100% de algodão mercerizado, o que garante leveza, cores intensas e aquele toque gostoso que amamos nas roupas de crochê e também do tricô. Ele impressiona pela rica cartela de cores. São 57 cores pra você poder trabalhar com o fio Charme da Círculo que vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. E sempre quando eu comento, né, do site da Círculo, você já imagina as inúmeras receitas e gráficos que você vai conferir lá no site da Círculo. Parabenizar a Círculo, solta as palmas, hein, porque a Círculo tá dando um show, hein, deixando vocês mais lindas do que nunca com esses fios, com os produtos aí que eles trazem com exclusividade. Acesse o site círculo.com.br pra ficar por dentro aí das novidades que a Círculo traz com muito carinho pra todos vocês. É isso aí. Eu adoro o Charme, né? Eu acho que o Charme, ele... Ele tem esse toque diferenciado, né? E acho que no vestuário também, né, por você utilizar ele no corpo e tal, o pessoal vai poder conferir esse toque do Charme da Círculo. Com certeza. E o que é legal é que, assim, eu, por exemplo, eu uso o Charme tanto pra roupa, assim, de calor, né, como pra fazer cardigan. Dá pra fazer uns cardigans aí pra outono, que tá chegando aí a meia estação. Então é pro ano inteiro, né? Pro ano inteiro. É um fio que dá pra usar, gente, o ano inteiro. E eu gosto muito dele, porque você lava, ele não é um fio que fica, sabe, ruim depois. Ele mantém o ponto, mantém a forma. Ó, para aqui na segunda carreira do padrão, como vocês podem observar, ó, ele já vai aumentando, tá vendo? Então você já vai formando aquele triângulo do cropped. Como acabamento, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma carreirinha depois que eu terminei, atingi a largura que eu precisava, e o comprimento, comprimento também aí, fica de acordo com a pessoa, né? Com o busto, né? É, com o busto, com o comprimento que ela quer, até onde ela quer. Então, comprimento vocês podem fazer. Quando atingir a largura do busto, vocês podem simplesmente não fazer mais aumentos, caso vocês queiram mais comprido. Eu fiz uma carreirinha de ponto baixo no contorno da minha peça, e em seguida eu fiz o ponto alto tombado na peça original, ou seja, como acabamento, a pessoa pode usar... Pode ir mesclando, né, Mariana? Pode ir mesclando e fazer o que ela achar melhor aí, o que ela gosta mais, né? Olha, que bacana! Tem muitas perguntas aqui, a Thelma te pergunta se dá para trabalhar com barroco. A Lenir, parabenizando você, de Teresópolis, lá no Rio de Janeiro. A Sandra também. Vou fazer essa peça, doutor, de Presidente Prudente, né, mandando beijo para você. E a Nilza falou que vai tentar fazer o cropped. Não esqueça de falar de onde estão acompanhando. Manda seu beijo para a professora Priscila. Dá para trabalhar com barroco? Então, eu te pergunto a Thelma. Dá para trabalhar com barroco, mas como é uma peça de calor, eu sugiro o 4, pelo menos. O número 4. O número 4. O 6 já vai ficar um pouquinho mais pesado. Dá para fazer. Mas aí, acho que depende da pessoa, né? Sim, o rústico ia ficar lindo também, né? É, sim, com certeza. Vamos falar um pouco da nossa caravana algodão doce, né? Muita gente não sabe, mas nós iremos no mês de junho para Florianópolis. Alô, Florianópolis! Está chegando aí a caravana algodão doce, que é uma viagem muito legal, onde nós estaremos, sim, lá em Florianópolis, acompanhando, visitando as belíssimas praias de Santa Catarina, do dia 20 a 23 de junho. E você é o nosso convidado para poder participar desta caravana. Não esquecendo que o nosso voo sai de São Paulo, sentido Florianópolis. Vamos nos pontos turísticos dessa maravilhosa cidade de Santa Catarina e vamos visitar também a feira, que é o Festival Algodão Doce, que é uma feira com muitos professores lá de Santa Catarina. A gente acaba conhecendo a Praia de Jurerê, a gente visita alguns ateliês regionais lá de Santa Catarina. Então, se você quer conhecer Santa Catarina, junto com a Família Ateliê na TV, participando dessa caravana, vem aí a nossa viagem para o Festival Algodão Doce. É a sétima caravana algodão doce, serão três noites, quatro dias de muita alegria, né? Três noites e quatro dias de muita alegria, indo para Jurerê, Canas Vieiras, vai ter Pet Pizza, vai ter muita diversão. Vamos colocar o WhatsApp bem grande, porque nessa segunda-feira eu tenho certeza que é o dia que você vai tirar todas as dúvidas e quem sabe hoje não garantir uma viagem onde você vai passar momentos inesquecíveis. Além da caravana algodão doce, esse ano está confirmado, vamos para o Pantanal, vamos para Curitiba também, vai ter Natal Luz, teremos muitas viagens para você ser feliz, para você passar momentos inesquecíveis. Entre em contato, até porque a nossa equipe está de plantão agora, hein? Lá está a Nidia, a Marta, o Araújo, o Eduardo, para que você possa garantir a sua viagem com segurança, junto com a nossa equipe, que vai fazer você passar momentos inesquecíveis. Mostra os produtos da Libianco, tem tecido de Páscoa, hein? Coelhinho da Páscoa, o que traz isso para mim? Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Olha que lindos tecidos de Páscoa da Libianco, para você poder criar as suas peças, sejam elas de patchwork, de costura criativa e artesanato variado, você vai poder montar uma linda mesa aposta de Páscoa, com jogo americano, com cestinhas, com pano de copa, e você encontra os produtos da Libianco nas lojas de todo o Brasil. E as informações você já sabe, lá no site lebianco.com.br, né? E a Libianco, que além desses tecidos de Páscoa, tem uma coleção de tesouras, tem base de corte, régua, cortadores, entre outros produtos. Então, acesse o site da Libianco, para ficar por dentro de todas as novidades, até porque além dos tecidos de Páscoa, eles têm muita variedade, principalmente para você que trabalha com costura criativa e com patchwork. Vamos passar o The Instagram da Priscila. Priscila, você tem feito lives com os cropped e com as peças? Bastante. Como é que está? Lá no seu The Instagram? Como é que é? Não, lá no Facebook. No Facebook mesmo, né? Que é o mesmo endereço, eu vou pedir para a produção colocar. E peça pronta? Quem não está com muito apetite aí de preparar um cropped, de repente quer encomendar um cropped desse para filha ou para si própria, você também vende as peças prontas? Ou não dá tempo, Pri? Só peça pronta. Encomenda eu não faço mais, porque não dá tempo. Só que a gente tem assim, ah, tem essa peça aqui, essa pochete, por exemplo. Ah, eu quero. Então, pronto. É tudo filha única. Às vezes tem também algumas peças para trabalhar. Tem, tem. Que legal. Priscila.crochê, Priscila, com dois Ls, é o The Instagram da Priscila, é o mesmo Facebook, é igual. Agradecer demais a Priscila, a Camila Martins e a você pelo carinho, pela audiência, que você tem que ser uma semana maravilhosa, uma semana abençoada. Fique com a programação da TV Gazeta, a gente volta amanhã às 10h15. Manda beijo, Pri, manda beijo, Camila. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato.